O lançamento da Brigitte marcou não só o lançamento de um novo herói, como também de uma nova atualização do Overwatch que trouxe algumas mudanças que podem impactar a sua gameplay. E agora é a hora de você conhecer todas essas novidades aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion, e agora a gente vai conferir as mudanças dessa última atualização que rolou no jogo. Como vocês sabem, ontem dia 20 de março tivemos o lançamento oficial da Brigitte, como vocês chamam, lá no servidor oficial do Overwatch, ela já está disponível para todos os consoles, e você pode testar a nova personagem, essa filha do Torbjorn, no seu próprio Overwatch. O que as pessoas não estão percebendo, o que algumas pessoas ainda não estão ligadas, é que além do lançamento da Brigitte, tivemos também algumas mudanças no jogo, como a nova atualização. Agora a gente vai conferir todas essas novidades uma por uma. A começar com o lançamento da Brigitte, esse novo herói de suporte, a gente fez aí vários vídeos falando sobre essa nova heroína, ela que é um suporte com armadura, tanque, ela cura, ela tem uma grande capacidade de juntar sua equipe e poder proteger ela enquanto consegue fazer um push num objetivo, e o mais legal é que ela é um suporte mais tancuda, mais parruda. Então ela com certeza é um herói que está aí para chegar, para mudar o meta, e a gente espera que a comunidade goste dela e aproveite-a no jogo. Mas enfim, isso daí só o tempo vai dizer mesmo. Como vocês já sabem, a gente teve o lançamento dela, e também tivemos algumas outras mudanças no jogo. A começar que foi mudado o nome do spray Junkrat Espantalho para Ray Seed. Essa foi a primeira mudança geral. A segunda mudança geral que tivemos nessa atualização também, é que eles atualizaram a pose de vitória da Mercy com uma caneca, aquela pose de vitória do drink da Mercy. Ela foi atualizada, então se você vai dar uma olhada lá, você vai ver que vai ter algumas leves diferenças. Beleza? Tivemos também mudanças em heróis. A sombra levou um pequeno nerf. Olha só. Agora, toda vez que o hack dela foi interrompido por qualquer tipo de dano, o hack vai entrar em um cooldown, um tempo de recarga, de 2 segundos. Fora isso, agora também, os alvos que estiverem sendo hackeados serão mais interrompidos de forma consistente, baseado no visual. O que isso quer dizer é, se você está tentando hackear uma tracer e ela sai do seu ponto de vista, sei lá, dá um recall e soma na sua frente, esse tempo, essa quebra de visão vai ser mais consistente. Isso é um nerf, tecnicamente, porque antigamente a gente tinha um segundo, uma fração de segundo, que não importava o que acontecia. Se você terminasse de fazer o hack, independente do que o personagem vencer, a tracer deu recall, se o Gendy usou shift, não importa. O alvo seria hackeado de qualquer maneira. Então, isso está funcionando agora como um nerf na sombra. Os alvos serão interrompidos de forma mais consistente quando perderem a sua visão e agora, toda vez que ela levar um dano enquanto estiver hackeando, o hack vai entrar em um cooldown em tempo de recarga de 2 segundos. Então, galera aí que está jogando de sombra ou que estava reclamando que a sombra estava muito forte, fica aí essa novidade para te manter informado. Fora isso, também tivemos atualizações na interface do usuário. Essa última atualização trouxe uma novidade muito interessante, que é o seguinte. Agora, toda vez que você for ver a tela de informação da sua equipe, o famoso TAB, agora você vai poder ver também a quantidade de carregamento da Suprema dos seus aliados. Então, quando você for ver as medalhas, ver o estado dos seus aliados e dos inimigos, você vai ver agora ali embaixo uma porcentagem mostrando o quão por cento está pronta as Supremas dos seus aliados. Isso é uma coisa que a gente estava pedindo há muito tempo e finalmente a galera da Blazor te trouxe e com certeza uma coisa muito bem-vinda. Fora isso, tivemos diversos, diversos bugs que foram consertados. A lista é imensa. Então, se você quiser checar um por um, dá uma checada no link na descrição que você vai ver todos os dados, tudo o que foi arrumado. Mas eram bugs mais leves, a gente não tem nenhum bug muito forte que foi consertado para citar aqui especificamente. Mas se você quiser ficar de olho, é só checar o link na descrição. Por último, também tivemos um bug que foi consertado no mapa do Blizzard World que era um bug que fazia com que certos objetos bloqueassem projéteis. Eram objetos que não deveriam estar fazendo isso, como por exemplo os carrinhos de souvenir. Eles estavam fazendo um tipo de bloqueio e agora isso foi consertado liberando para a galera. Beleza? Enfim, tivemos várias novidades aí chegando. Lembrando que se você quiser conferir todos os bugs que foram corrigidos, é só checar o link na descrição do vídeo. Beleza? Mas enfim, basicamente essas foram as novidades dessa atualização. Fora a nova personagem Abriguita. Então, quero saber o que vocês acharam desse nerf na sombra, dessa atualização que está mudando um pouco o visual do Overwatch. E desses bugs que foram consertados, se vocês acham que são uma mudança útil, agradável ao Overwatch ou desnecessários. Deixem a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo Overwatch é só ficar de olho aqui na central. E para mais um mundo gamer é só se inscrever no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.